Música O Movimento Cultural de Rolim de Moura com o apoio do Departamento de Cultura está realizando uma exposição de obras e trabalhos realizados pelo jornalista e advogado Ivan Marrocos na Biblioteca Municipal. Ontem à noite foi iniciada aqui uma exposição de Ivan Marrocos, da vida dele, das obras dele e também falamos muito sobre a Casa de Cultura que leva o nome dele em Porto Velho, né? E fazendo com que as pessoas entendam o que é uma Casa de Cultura, o que é cultura na realidade para que quem sabe um dia nós termos aqui, através dessa mentalidade nova, termos também uma Casa de Cultura aqui no município de Rolim de Moura também. O evento conta com diversas exposições que servem para que a população possa adquirir melhores conhecimentos sobre a história de Ivan Marrocos e da Casa da Cultura do Estado que fica em Porto Velho. O Departamento de Cultura, na minha pessoa, só está dando o suporte, a logística, né? Nós estamos dando o ambiente, que aqui é a biblioteca municipal, né? E também data show, notebook, as coisas que são necessárias para poder que esse evento corra muito bem. Então, assim, não é um evento do município, é um evento que o município está dando apoio ao movimento cultural de Rolim de Moura. Na programação do evento, há também rodas de conversas para melhor aprofundamento do assunto. A biblioteca fica aberta ao público durante o dia.